Ó, sinceramente, eu acho música finlandesa no geral uma bosta, velho. Falou aí, foi mal, desculpa os ofendidos, mas é real pra mim, né? Só que tem artistas bem bons, tem bandas bem boas, tá ligado? E nesse vídeo aí eu vou estar fazendo algumas recomendações que, por eu morar na Finlândia há 5 anos, eu acho que eu tô numa posição geográfica legal aí pra poder falar, falou? Tá ligado? Então é isso aí, gurizada, vambora! Meu nome é Maurício, eu sou de Pelotinhas, no Rio Grande do Sul, e eu moro na Finlândia há 5 anos, velho. Finlândia é legal, é frio, é frio pra caramba, e vamos dar uma olhada aí nos artistas interessantes de metal, rock, punk, que eu acho que vale a pena serem mencionados e vale a pena ser compartilhados, tá ligado? Desde artistas já renomados e internacionalmente conhecidos pela galera que curte o seu alternativo, até bandas underground aí, cara, pequenas aí, que começaram aí há não muito tempo, e eu acho bonzão, falou? Então vamos começar com uma banda que talvez seja bem óbvia, e não, não é o Nightwish, é o Him, cara, Him, tá ligado? A banda lá do Vila, levá-lo. Boa banda, cara. Ó, o estilo de som que eles fazem não é nada do meu estilo, tá ligado? Não é nada do meu estilo. É um rock gótico que eles gostam de chamar de love metal e tem umas influências meio pastelão, assim, sei lá. Mas eu acho bom, cara, eu acho as músicas muito boas, eu acho a voz do Vila e Valo muito bom, as composições são legais, os refrões muito bons, as melodias são legais. Eu posso falar de duas músicas do Him, assim, pra quem não conhece e for querer dar uma fuçada. Primeiro é Soul on Fire, mas tem que ser a versão ao vivo do OzFast 2005, pra ter a experiência que eu tô querendo passar aqui, tá ligado? Foi quando eu conheci o Him, foi quando eu comecei a curtir e criei Atrás do Som Delos. Essa música é boa, mas a versão de estúdio, assim, não é nada demais. Mas essa versão deles tocando no OzFast 2005 aí, cara, eu acho muito bom. Agora pra ouvir a música de estúdio deles, assim, que eu acho que é a minha música favorita, é Circle of Fear. Pô, esse solzeiro aí é uma puta de uma solzeira. Aí, outra banda. Nessa mesma linha de bandas que não são do estilo, que são bem conhecidas, assim, internacionalmente, dentro do estilo, mas que eu acho boa, é o Lorde, tá ligado? Lorde. Caralho, essa banda é interessante, cara. O visual deles é magnífico, sempre achei muito massa. Mas aí, quando eu fui ouvir pela primeira vez, assim, eu achei... Pô, tem um hard rock farofa, assim, anos 80, tá ligado? Apesar da banda ser mais atual, né? O primeiro disco deles é de 2002. Mas os caras são bons, cara. As composições são boas. Apesar dos tecladão e das paradas... Uh, uh, uh... E dos... Uh, que eu não sou muito fã. É... Porra, tem muito riffzão massa. Tem refrões muito massa, tá ligado? E a banda é massa. A banda é massa. Pra quem não curte esse estilo, eu acho que dá pra curtir legal igual. E pra quem curte, é um puta prato cheio, cara. Pra recomendar uma música, eu recomendo o Break of Dawn. Cara, riffzão! Massa, 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 massa! Lorde. Mas eu não ouço muito não, na real, pra falar a verdade, assim. Eu ouço bem pouco. Mas essa música aí me marcou, assim. Volto e meio, escuto direto. E daí, de vez em quando, eu vou lá, busco outra coisa e tal. Mas fica a dica aí, meu chato. É... Lorde. Somando a sonzeira legal e o visual monstro. Porra, né? Bela banda. Bom, aí passando pro lado já mais obscuro da coisa. Na pegada Doom ali. Tem uma banda chamada Swallow the Sun. Eles são de Yvescula. Mais lá pro norte, assim. Não é no norte, mas é mais pro norte pra quem tá no sul. Que é o meu caso. O caso de Helsinki, então Yvescula é mais no norte. É no norte, assim. Não é norte, pai. Não dá pra dizer que é norte pra caralho. Mas é mais ou menos. Se for dentro do norte, desce. Mas enfim, uma banda legal, cara. Eu não conheço muita coisa deles, tá ligado? O primeiro disco é de 2003. Então, assim como o Lorde e o Hymn, na verdade. Eles vêm dessa mesma geração. O Hymn ainda é anos 90, né? Mas igual, tá ligado? É final anos 90 e tal. Cara, é uma banda bem boa pra quem curte o estilo. Bem atmosférica, assim. Pesadona. Composições legais. Eu achei bem interessante, cara. Eu não tenho uma música específica pra recomendar deles. Pelo menos não agora, assim. Mas tem um disco aí de 2015, cara. Chamado Songs from the North. One, two and three. É o nome do disco. Pra quem tiver na vibe aí de ouvir uma pegada mais assim. Dá um play lá que vale a pena. Aí vamos pro lado mais bagaceiro da coisa. O lado mais... Porrada. Primeira recomendação dessa pegada aí vai ser o Rotten Sound. Tá ligado? O Rotten Sound. Uh! Putaria do cacete. Rotten Sound. Eu me surpreendi muito quando eu descobri que eles eram da Finlândia. Porque eu já conheci essa banda aí antes de vir pra cá. Tá ligado? Eu comecei a curtir o Nazum, aquele da Suécia. 2009, 2008, por aí. E aí logo em seguida, depois, eu acabei conhecendo por tabela o Rotten Sound. E cara, que são zero, velho. Os caras são de Vassa, da Finlândia. Vassa, pô. Sim, Vassa. É assim que eu pronuncia. E demais. Legal pra caralho. Pra quem curte uma porrada aqui, ouve o disco Cursed, de 2011. Não conheço muito bem os discos deles, mas esse disco aí é o que eu ouço de vez em quando. O primeiro álbum é de 97, cara. 97? Primeiro álbum de 97, 97, é, é. Então assim, ó. Rotten Sound. Aí vamos pro Death Metal. Cara, Death Metal finlandês pra mim é difícil, hein. Como eu disse, cara, metem melodias, sinfonias e não sei quem. Pra quem curte Death Metal Melódico funciona, pra mim não. Mas tem o Abhorrence. Acho que é assim que pronuncia. Abhorrence. E cara, sei pouquíssimo sobre eles. No Spotify tem um disco de 2012 e um de 2013, que é ao vivo. Mas esse disco de 2012 aí se chama Completely Vonger. E é o que eu ouço, assim, no mais, de vez em quando. É... E é legal, porra. Tá ligado? Pegado um disco, assim. E... Nada de... De melodias. E... Não manda um legal mesmo, porra. Abhorrence, negão. Abhorrence. Abhorrence. Boa ter que pesquisar mais sobre essa banda aí, na real. Mas é boa, caralho. Aí, outra banda de Death Metal também. Mesmo estilo. Mesma abordagem. E é o Convulse. De Nokia. Sim. Nokia é uma marca finlandesa, pra quem não sabia. Celularzão Nokia lá, pá. Aí tem uma... Tem uma cidade aparentemente chamada Nokia, assim. E o Convulse é de lá. E bonzão, bonzão. Pelo que entendi, eles se formaram no final dos anos 80. Aí lançaram alguma coisa ali. E... E depois eles se separaram, acho. Aí voltaram mais recentemente, assim. Aí eles seguem mandando bala. O último disco é de 2020, cara. E se chama Death Star. Eles têm um disco de 2018 chamado World Without God. Que, pra mim, era de, cara, 94, assim, 93. A capa é muito old school. A sonoridade é muito old school. Mas, ó, de qualité. E aí deu. De som mais extremo, assim, tá legal. Porra, mas não vai falar do Children of Bottle. Não vai falar do Nightwish. Não. Children of Bottle, sinceramente, ainda tem alguma coisa ou outra que eu curto e tal. Mas, é... Cara, Death Metal Melódico tá de brincadeira. Se eu podia tá de brincadeira. Porra, Death Metal Melódico, legal. Mas respeito pra caralho. Acho massa pra caralho existir essa banda, cara. Acho massa o fato daquele Alex, que é o vocal e guitarra, ser um ídolo da galera. E ter altas guitarras signature e ser um cara conceituadão e tal. E ser uma personalidade legal, assim, né? Então, mas assim, não dá. E Nightwish, cara. Ó, se tu curte o... Aí, porra, aí vai, 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 vale. Mas se não, cara. Se tu não curte essa pegada aí, esquece esse nome aí. Nem, nem... Nem vai lembrar depois. Agora vamos mais pra uma pegada mais rock. Rock alternativo, garage, punk rock. A minha banda favorita desse estilo aí, cara. É o... É o... Puta merda. É o The Flaming Sideburns, cara. Tá ligado? Se tu curte The Helicopters, banda sueca aí, de garage rock aí. Clássica, na real, dá pra dizer. É... Pô, The Flaming Sideburns é muito bom, cara. É muito bom, cara. Na moral. E incrível que o vocalista é argentino, negão. Puta merda, o vocalista é argentino. Aí tu fala, porra, mas aí o vocalista é argentino, tá ligado? Banda é finlandesa. Mas é finlandesa porque os outros caras são tudo finlandeses. Eu acho. Mas o vocal é argentino só. E... Que vocal, que sons, que pum. Uma música que eu recomendo fortemente é o Count Me Out. Do álbum de 2007, chamado... Kiss To The Highway. Essa música é boa, hein? Essa música é boa, hein? Esse disco é bom, hein? E tem outro disco também, bonzaço, chamado Hallelujah Rock'n'Rolla. Hallelujah Rock'n'Rolla, de 2001. É uma puta de uma bandaça fora da Finlândia e eu tenho orgulho de dizer isso. Outra bandaça também. Essa eu não sei como é que pronuncia, porque nem é finlandesa a palavra. É... Xisma. Ou Xisma. Ou... É isso aí. De Nantale. Esses caras começaram com uma banda de grande cor, se eu não me engano. E depois foram ficando bem mais acessíveis, assim. Tocando uma pegada mais rock'n'roll, assim. Mais Stoner, mais Garage. E é bom pra caramba, velho. Eu faço um paralelo com o Entombed, tá ligado? Da Suécia. Começou com Death Metal. E aí depois foi ficando mais... Mas eles foram mais pro Stoner, assim, e tal. E esse Xisma, eles foram mais pra um rock ainda mais acessível, assim. É... E eu acho muito bom, cara. Cara, o primeiro disco deles é de 92, cara. E essa fase aí é bem grandeira, assim. Meio Death Metal também. E aí o próximo disco, que é de 94, chamado Deluxe, ele já é bem diferente. Eu acho legal. Às vezes isso aí funciona, que é uma beleza. Aí uma música pra recomendar pra vocês malucos é o... Do & Do. Do disco Lotto, de 96. É diferente, cara. É massa. É diferente. Eu achei bem interessante. Essa banda aí é boa. Aí, vamos dizer... Aí vou citar uma banda clássica de hardcore, chamada Ratus. Sim, é assim que fala. Ratus. Eu não sou grande fã de hardcore anos 80, assim, mais trecheira. Mas essa banda é legal. Tem músicas, principalmente as mais recentes deles, que eu curto bastante. Eles têm um disco aí de 2014, chamado Turta. E esse é legal. Eu sei que pra quem é do hardcore, essa banda aí é bem conhecida até. Mas eu não sei. Não sei o quão conhecidos eles são pra galera que não era hardcore. Pra quem é só do punk, assim, já não... Talvez não manche. Sei lá. Não sei. Mas de qualquer forma, Ratus. Boa banda também. Clássica essa aí, hein? Cara, uma banda aí que eu descobri recentemente, que eu achei bem legal, é o Bitch Alert, de Helsinki. Bitch Alert. É uma banda de mina, cara. De punk, assim, elas colocam meio que um punk garage, garage punk. Não conheço muitas coisas delas, mas o que eu conheço, que é pouco, na verdade, mas é suficiente já pra eu dizer que é uma bela banda aí pra procurar. Bitch Alert. O primeiro disco se chama Pay For Orgasm, de 2001. Puta, nome legal. Não conheço. Não conheço. Não conheço. Disco não conheço. Mas tô ligado em outros sons aí, de outros discos, e é massa pra caramba. Elas têm pouco ouvinte no Spotify. Daria pra ter mais, hein? Daria pra ter bem mais, hein? Porque a qualidade do som eu achei bem legal, velho. Cara, aí uma banda de skate punk que eu posso citar, que eu acho bem legal. Inclusive, um dos caras é meu amigo, assim, de internet, de conversar pela internet. Nunca conheci ele pessoalmente, mas a gente troca uma ideia legal de vez em quando. É o Part-Time Killer. Part-Time Killer. Curiosadinha Buena, lá de Larte. O primeiro disco deles é de 2011. E o último é de 2019, chamando Revenge. E é bem legal, cara. Tem uma música ali que eu recomendo legal, que é a Notes To Myself. Bita som da hora. E assim, cara. A Finlândia não é o país do skate punk, né? E eu acho que é claro, assim, pra galera que culto skate punk, que não é um país que tem tradução no esquema. Diferente da Suécia, por exemplo. Se eu for pegar uma banda finlandesa de skate punk pra recomendar, é o Part-Time Killer, sem dúvida nenhuma. Agora fala assim, porra, magrão. Tu falou, 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 mas é só banda finlandesa que canta inglês, que tem nome inglês e tal. Na verdade não, né? Na verdade o Ratos não canta inglês, né? O Ratos não canta inglês. Ratos não canta inglês. Mas aí é o seguinte, uma banda de punk clássico finlandesa, que eu acho legal, é o Packy. Sim, é assim que fala. Essa banda aí, cara, sinceramente, é uma banda que tá ali, ali, tá na fronteira, assim, do gosto e não gosto. Que eles têm muito da coisa de cantar finlandês do jeito finlandês, assim, e tudo finlandês e não sei o que. E não é só por causa da letra, não. É por causa do contexto, da forma de se expressar, que eu acho meio, sei lá, meio estranho. Só que eles têm duas músicas bem legais, tá ligado? Que eu acho. Cara, não consegui achar ali os dois sons do Packy, que eu curto, tá ligado? Eu vou ter que colocar depois na descrição aí os links. Aliás, vou colocar todos os links na descrição aí pra quem quiser curtir. O Packy é legal, é... Talvez uma introdução aí pro pessoal curtir um som finlandês em finlandês, talvez. Mas é isso aí, cara, acho que tá legal por enquanto. É... não vou falar de todas as bandas que eu curto daqui ou todas as bandas que eu lembro, sei lá. Ou não vou falar de todos os estilos. É... por hoje fica legal assim. Quem sabe aí depois eu faço outras partes aí desse tipo de vídeo aí, falando de bandas daqui ou sei lá. E... e vamos que vamos. Menções honrosas que eu tenho que fazer. É... Um, artista bem mainstream finlandês é a Yeni Varte Aine. Eu curto alguma coisa. É a música... Minasino Avan, tá ligado? Que é uma música bem... que eu acho bem... Eu sempre achei bem legal. Não é meu estilo e tal. É bem pop assim, bem não sei o que. Mas é legal. Eu curto. Aí outro é a Anna Poo, tá ligado? Anna Poo. Só conheço uma música dela que eu acho legal. Quer dizer, só conheço uma música dela e essa única música dela é legal. O resto eu ouvi por cima e achei meio ruim. Mas essa música aí eu acho que representa muito da música tradicional finlandesa que eu acho legal. Que não é muito comum. É... a música é... Li Nuntom... Li... como? Li Nuntom Poo é o nome da música. Anna Poo, Li Nuntom Poo. Pum! E o meu artista favorito do finlandês mais mainstream, assim, que fica em finlandês, toca na rádio e tal, é o Rapana. Esse maluco, ele faz um reggae, cara. Estranhíssimo, só que estranhíssimo no bom sentido, tá ligado? Reggae em finlandês, porra, se skate punk em finlandês não funciona direito, cara. O reggae, imagina. E ele faz funcionar, ele canta em finlandês e é o finlandês cantado mais legal que tem, cara. É o Rapana, cara. O disco dele, de 2013, chamado Turi Ayola, muito bom. E a música que eu recomendo é o Satin Ropina. Aí depois eu não acompanhei mais os sons dele, de novo, tal, não sei o quê. Mas eu... já não importa. Baita sonzeira. Turi Ayola, Satin Ropina, Rapana. Falou? E é isso aí, meu irmão. Por hoje é só. Valeu. Como eu disse, todos os links na descrição. Também dá uma checada na minha banda lá, The Hot Baby Lovers. Vai tá na descrição o link. Punk rock, rock alternativo. E também tem o Body Bag Garibaldi. Death Grind, podreira. Também na descrição. E... E vai ser feliz. De aço aí, ó. Putadinha aí, ó. Pô, o jeito tá meio ruim aqui, mas não interessa, ó. O clima não interessa. O que interessa é a vida que tu vai levar com o clima ruim. Uh! Dá um like aí, bó. Dá um like aí, meu chapa. Dá um like aí, guria. Dá um like aí, poxa. Porra. Escreve aí. Fazer vídeo aí direto aí, falando sobre a vida na Finlândia. A música na Finlândia. A vida de um músico na Finlândia. Música e Finlândia e vida e música. Pum! Yeah!